E aí seus alienígenas, beleza? Wills aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte mano Hoje eu voltei aqui novamente na lenda da criatura sozinho de dia E finalmente voltei com a espada, com a faca de prata, tá? Como vocês podem ter visto no último vídeo Pra quem não viu, clica aí do lado, vai lá ver rapaziada Essa faca aqui é uma faca de prata com a lâmina de aço inox, tá? E mano, pelo que eu estudei, o cara falou que 100% prata o cabo e tal Menos a lâmina que é de aço, é aço inox, tá? Mas a ponta aqui é de prata, por isso que ela tá meio corroída aqui ó Se vocês conseguirem ver, ela tá meio corroída E rapaziada, tô aqui na lenda da criatura hoje, eu vim aqui sozinho E mano, começou, deu uma chuva de sábado pra domingo né Caiu luz, caiu, caiu a árvore, caiu um monte de coisa Destelhou casas e foi bem feia a coisa E hoje eu vim aqui na lenda da criatura após essa chuva né Pra ver como é que tá a situação daqui E vamos ver se a criatura aparece aí, se o demônio Lúcifer aparece Porque o pessoal comentou falando que essa faca aqui Como é de aço e de prata, ela podia matar Lúcifer, entendeu? Então eu vim aí pra tentar obter sucesso A bainha aqui também vai ficar aqui no meu bolso A bainha da faca, onde coloca isso aqui Porque corta né ó O negócio tá afiado rapaziada Eu mandei amolar Eu mandei o cara amolar e ele analisou a faca Falou que é de prata mesmo tá Então fiquem tranquilos que isso daqui é de prata 100% Maciço Então vamos lá rapaziada, eu vou tá entrando ali agora Já deixa o like, já se inscreve no nosso canal E mano, se for necessário eu vou tá largando O meu celular com a câmera aí A tarde inteira aí Vamos ver se, é claro Eu vou ficar ali fora E o celular vai ficar aqui dentro Se eu ouvir algum barulho eu volto aqui correndo E vejo o que tá acontecendo Tá rapaziada Então ó Vamos entrando aqui Eu não vou dar corte nem nada Tá Já vou entrar logo de começo na lenda aí O pessoal andou comentando Falando que de dia não aparecia nada Que era mentira Mas rapaziada De dia, mesmo sendo de dia Ele aparece sim tá Ó Meu nome tá lá na parede ainda E parece que tá Parece que caiu a árvore aqui ó Que que é isso aí Olha parece que caiu uma árvore aqui rapaziada Pra chuva eu acho que foi Ou alguém derrubou Sei lá Olha aí que estranho ó Tá caído aqui bem na entrada ó Tá diferente agora Eu não sei se foi Se foi a chuva Ou se realmente Alguém que derrubou Eu acho bem provável que seja a chuva Porque ó Tão vendo aqui Dá até Eu não sei Ah Pode até 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 as vezes Ser propício Pra ela subir Ali em cima do muro E se esconder Eu tô achando Viu Porque ó Tão vendo que aqui Dá pra subir certinho Ali no muro E as vezes Pode ter sido Até a criatura Que tenha derrubado Pra ela entrar no meio do mato E fugir Pra facilitar mais ainda ó Dá bem em cima do muro Rapaziada Eu vou passar aqui Por baixo Aqui ó Ó Tão vendo Como é que ficou ali ó Ficou tipo uma Ah Específico pra ela subir né Lá pra cima A lenda tá ali ainda Eu venho aqui quase todos os dias Rapaziada E E sempre gravo pra vocês Como que tá a lenda ó Olha o tanto de cipó Que caiu da árvore ó Vários cipós Caiu da árvore E andou Caindo bastante galho ó Tá bem abatida aqui A lenda Vamos ver né Se essa faca de prata Que vai resolver alguma coisa Tô pensando Até deixar ela ali Pra ver se Se o Lucifer Vai vir atrás dela Porque eu descobri Que ele sai do portal Daquele portal ali Por isso que tá desativado Ele sai do portal Só quando Quando acontece Alguma coisa extraordinária E olha essa cruz aqui Eu fiquei sabendo também Que tem um cemitério Por aqui De criatura Eu não sei se é verdade Isso daqui Mas eu vou procurar Dar uma analisada Mais cem por cento Ó Onde que a árvore caiu ali ó A árvore caiu ali E o portal Tá aqui rapaziada Esse outro aqui Tava lá dentro De dia Eu acho que é um pouco Mais tranquilo Mas Tá bem tenso Mesmo assim A minha crise de transformação Tá Tá melhorando Aos poucos Porém Porém Tá bem difícil De lidar Com esse tipo De transformação Rapaziada Porque Agora que eu tô Me transformando Pra enfrentar o Lucifer E eu tô melhorando Cada vez mais Eu tô ficando Cada vez mais forte Entendeu Pelo que eu tô Que eu venho Analisando aí Segundo o laboratório Do exército brasileiro Rapaziada Ó Ó pra vocês verem Aqui Ficou cheio de mato Ó Caiu da árvore ali Aqui em cima E agora virou tipo Uma toca aqui ó Perto do portal Eu não sei nem se foi De propósito Que a criatura fez isso Ou se Foi pura Coincidência Que que é aquilo ali Tem pressão O meu mato Tá se mexendo ali ó Deixa eu dar um zoom ali Lá ó Bem ali ó Tão vendo o mato Se mexer ali ó Será que tem algum Bicho ali Rapaziada Eu vou deixar a câmera Aqui véi Vou deixar a câmera Aqui ó Posicionada aqui Em cima E sabe o que eu vou fazer Eu vou pegar E vou deixar a faca Ali perto do portal É um risco Que eu vou correr Mas tem alguma coisa ali ó Tô Eu tô ouvindo Eu não tô ficando louco Eu vou deixar a faca Perto do portal A faca tá começando A ficar bem quente Ela já até queimou Meu dedo ó Queimou até meu dedo Rapaziada Não dá nem pra ver Eu vou deixar a faca Ali perto do portal Com a bainha e tudo Ó Quem que tá aí Mano Começou a fazer barulho Eu vou tirar Da bainha aqui ó Quem que tá aí Lúcifer É você Tem alguém nesse local aqui Querendo assustar eu Foi você que derrubou a árvore Rapaziada Tem alguma coisa aqui atrás Mano Eu vou dar uma olhada Sabia que tinha alguma coisa ali Olha ali Tão vendo Mano É a criatura vermelha Velho Eu Não é a Lúcifer A criatura vermelha Que tá ali Será que dá pra filmar Daqui de cima Eu não sei Por isso que tava fazendo Foi você Criatura vermelha Você é do bem ou do mal Rapaziada Ela fez tipo uma casa aqui Uma oca aqui Uma toca aqui Atrás do portal Bem atrás de onde que eu tô Do portal aqui Tão vendo E nos últimos vídeos Rapaziada Meu amigo Matheus Foi pra dentro do portal Mas eu já salvei ele Então fiquem tranquilos Criatura vermelha Você é do bem ou do mal Se você for do mal Eu vou te matar Você quer que eu saia? Rapaziada Ela quer que eu saia Ela tá com medo de mim Sei lá Alguma coisa do tipo Isso aqui é espinho Meu Olha pra vocês verem Ela tá fazendo Tipo uma casa Aqui debaixo Tá indo embora Tá indo embora Rapaziada Olha Ela fez bem aqui Tão vendo Ela derrubou Foi você que derrubou A árvore Sumiu 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 rapaziada Eu vou pegar a bainha Antes que ela suma Aqui Meu Deus do céu É Não vai ter jeito Eu vou ter que largar A câmera aqui A tarde inteira mesmo Você tá atrás de mim? Sim O que você quer? Se você não falar Eu vou te meter uma facada Fica longe de mim Rapaziada Eu vou deixar a câmera ali Ela deve estar ali fora Presa Porque o Lucifer Não deve ter deixado ela Ela entrar de volta Pro portal Eu vou Vou tá largando Essa câmera aqui A do meu celular Ou a do GoPro Não sei Pra mim tentar filmar Eu tô aqui em cima Da árvore Olha onde que ela tá Lá Dá pra ver daqui Ó Ó Tô vendo onde que ela tá Lá em cima Seria até legal Se eu deixasse a câmera Aqui ó Pra filmar Certinho Aqui dentro do portal Rapaziada Então eu vou fazer isso mesmo Aguardem até o próximo vídeo Que eu vou tá largando Essa câmera aqui Pra filmar O que que tá acontecendo Pra saber Como que ela se comporta Se ela tá ativando o portal Ou se Lucifer que tá ajudando Ela ativar o portal Rapaziada Próximo Próximo